Fala, tropa! Libertadores e Copa Sul-Americana chegaram no Paramount+. Aproveite o desconto do Plano Anual e acesse o link na descrição. Vral! Rapidamente, garotinho. Eu não sei se você falou sobre isso em público. Não sei se você sente... O podcast é assim, a gente vai perguntando, né? Eu citei agora o Gilção. Foi, cara, uma parada que mexeu muito comigo, cara. Assim, pessoalmente. Sim. É um cara que eu sou grato, assim, de uma forma também, como eu sou grato a você, ao Gerson. Me ajudou muito também na atropia. Então, assim, você já falou publicamente sobre isso. Como é que isso impactou, assim, na sua vida? Rapaz, o Gilson... Eu sou muito suspeito em falar, porque pra onde eu fui, eu levei o Gilson. É. Saí da Rádio Globo, pedi demissão. Ele veio junto comigo pra ganhar mais, lá na Bradesco e na Band News. Fui pra Transamérica, ele e o Gerson vieram juntos comigo. Viemos pra Rádio Tupi. A Tupi só queria eu. Não queria... Disse que não precisava. Do Gil, o Ricardo Henrique, o Alfredo Raimundo. Ah, a gente não precisa do Gilson, do Gerson. Não, senão eles não vierem, eu não venho. Fui pro SBT, pra todo lugar. Bande. Eu levei os dois, é. E o Gilson era o seguinte, quando eu tinha os pontas Deni e Washington, eu tinha um ponta sério e um ponta de humor, que era o Apolinho. Aí, quando o Apolinho se transformou em comentarista, a gente trocou ideia e tal, e fez o Washington comentarista, porque o Saldanha tava parando. Eu botei o Gilson, o Ricardo, exatamente pra fazer esse lado do humor. Ponta mais conta. A brincadeira. Os perros. É, é. Entendeu? E o Gilson, eu queria fazer do Gilson o segundo narrador, o tempo todo. Narrava bem demais, né? E diferente. É. Diferente. Eu falava pra ele, cara, tu vai ganhar muito dinheiro sendo narrador e diferenciado. Você não tem o estilo de nenhum narrador, é o teu. Então, ah, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Balançou, galera. Aí ele começou a desviar. Tanto que, quando eu estreei na Bradesco, eu tava numa solenidade no Copacabana Palace e jogava, acho que Fluminense e Boca Júnior, e foi ele quem transmitiu o primeiro jogo pela Bradesco Sports. Tava lá. Agora, a morte dele deixou de surpresa, porque ele trabalhou domingo. O Gilson tomava, como ele já tinha tido dois infartos e um AVC, ele tomava muitos medicamentos. Mas não era disciplinado na dosagem, na aplicação de tomar religiosamente aqueles remédios. Isso é muito importante falar pra galera que já passou de uma certa idade, né? Pra ter essa compreensão de que o medicamento é importante. Às vezes tem gente que toma muitos remédios, né? A gente vê nossos avós e tudo mais. Ah, não gosta de tomar... O Gilson morreu com 75. É. Então, é novo ainda pra realidade de hoje. Sim. Eu tô entrando em podcast com 83, pô. Cheio de gás, pô. Então, é... Mas é isso. É um descuido, né? De... Eu achei que faltou exatamente disciplina. E quem cuidava dele era o doutor Pedro de Marco da Cruz, que faleceu na Covid. E ele é que cobrava dele. Ligava. Tá tomando remédio? Não tá? Já tomou hoje? Não tomou? Vai tomar agora. Doutor Pedro era assim. Marcava em cima. Você conheceu o doutor Pedro. Sim, figuraço também. Foi um bacto, hein? A morte do doutor Pedro foi de uma hora pra outra. Mas é que no início da Covid, ninguém conhecia a doença. E ele, como médico cardiologista, foi morrer... Há uma semana, né? Dentro do hospital da UERJ. Pô, a escola... Ele teve sintoma numa segunda, foi internado numa quarta, acho que no sábado, no domingo, ele... Mas foi muito no início. Era uma coisa que era meio um guardião, assim, no Gilson, né? De ter saúde, né? É de todos nós, cara. E vocês, exatamente. De todos nós. É. Mas foi um baque, assim, a morte do Gilson pra você, assim? O negócio que mexeu com você? E o Gilson não tem no mercado ninguém que você diga assim. É o cara que vai substituir o Gilson. É. Por isso que eu queria fazer dele o narrador naquela época. Porque eu achava ele... E substituí-lo. Completamente diferente. E alegre, brincalhão. Mas ele não gostava, cara. Ele não gostava. Ele não gostava. É, ele não gostava. Eu achava, sabe o quê? Que ele ia ser muito cobrado. É... Isso que o Gilson... Eu acho que na cabeça dele, ele seria muito cobrado transmitindo. E como apresentador, ele cobriu o Botafogo muitos anos, também. Mas sempre fazendo diferente. O Gilson era diferente. É, verdade. Na Natupi, chegou numa época que ele teve que fazer um jogo de narração. Ele... Posso querer me quebrar? Botaram pra eu narrar um jogo, eu tô cego, pô. É. Mas eu consegui fazer. É. Porque depois do ADC, ele teve um problema de visão periférica. Periférica. É. Aí ele não daria mais. É. Pra sempre é Gilson, né, cara? Gilson, pô. Eu sou grato também. O Gilson é bravo demais. Grato ao garotinho, o Gilson só me deu... Brigou por mim lá na Natupi, pra eu comentar no programa dele e tal. Aí ele lançou você lá no... No Bola em Jogo. No Bola em Jogo, é. Realmente, sou muito grato. O Beto chegava cedo. O Gilson, o programa era meio-dia. É. Ele, nove da manhã, tava na rádio. É, lá e zoneando tudo. É. Tocando o reboot junto com a dona Regina lá. A mulher do Heleno lá no... É, de manhã. E ele, cara, era uma coisa assim que ele... Eu participei uma vez, ele falou, bicho, a mão do canto, falou... Cara, deu um gás aqui no meu programa. Eu quero você aqui comigo e pedir lá pro Marquinhos e tal. É. E graças a Deus, quando eu saí, eu voltei lá pra assinar as coisas. Ele tava lá e eu pude agradecer pra ele. Graças a Deus, pude falar com ele pessoalmente. Obrigado, valeu. Olha, essa é a parada pra sempre, Gilson. Bom.